Bom dia, boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, um pouco gripada, mas estou bem, já estou me recuperando da gripe. Vou trazer um vídeo novo para vocês hoje. O que é que está aprontando, Lene? Pois é, o que é que a Lene está aprontando, né? Não é crochê não, gente. Tá? Estou montando grampo de roupa, gente. Estou montando grampo de roupa. Vocês entenderam? O pessoal entrega na casa, eu peguei para montar, ó. É assim, eles são assim, gente. Deixa eu mostrar para vocês como é. Olha como eles são, tá? Aí tem essa curvinha aqui, ó, tá? Todos eles têm, ó. Aí tem essa curvinha. Aí esse grampo aqui, ó. Espera, deixa eu soltar uma. Esse grampinho, aí tem o grampinho, ó. O grampinho. Aí como é que você faz? Ó, esse cor aí tem dois, ó. Aí um vai, ó, e coloca aqui no meio, ó. Ó, gente, coloca aqui no meio, ó. Coloca aqui no meio. Deixa eu colocar aqui para vocês. Coloca aqui no meio. É bom aqui que é melhor. Vou fazer. Espera aí. Tá errado. Deixa eu pegar um outro aqui para mostrar para vocês. Eu estou fazendo esse essa semana. Já tem uma semana que eu estou fazendo isso. E o meu esposo, quando ele acorda, ele faz também. É que uma senhora estava entregando, eu peguei. Só que, ó, gente, a gente põe, ó. E tem dois coisas. A gente põe um encaixa aqui, ó, nesse furinho. E outro fica aqui. Aí a gente pega esse aqui, ó. Coloca por debaixo desse ferrinho aqui, ó. Embaixo desse ferrinho. Não quer ver? Deixa eu botar aqui. Ó, por debaixo. Olha aqui, ó. Aí só encaixar, ó. É muito fácil de montar, tá? Aí depois que a gente monta, a gente vai colocar nesses paletes aqui, ó. Vou mostrar para vocês o palete. Cadê o palete? Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Como ele é, mas ele é fino. Ele é assim, ó. Ó, gente, ele é assim. É palete, é coisa tipo uma palha. Aí tu vai colocar aqui, ó. Dezoito desse lado e dezoito desse lado. Aí ele fica assim. Deixa o barulho, deixa o barulho. Ele fica assim, ó. Tá? Depois, aí vai ficar... Eu vou colocar num... Eu vou embalar no saco. Eu não vou mostrar o nome, ó. Aí vai ficar nesse saco aqui embalado. Tá? Aí depois eu vou colocar nesse saco aqui, ó. Que tá aqui. Então, quanto eu vou botar? Quantos pacotes eu vou botar aqui? Vinte pacotes. A gente já fizemos com meu marido com esse daqui dez. Tá? Então, é isso que eu tô fazendo essa semana aqui. Tava fazendo um jogo de... De cozinha. Aliás, não é um jogo. A moça pediu uma passadeira, né? E... Uma passadeira e um tapete... É... Pequeno. Pequeno... Pequeno entre aspas. Porque é grande. Tá até aqui. Vou ter que gravar esse vídeo. Eu já falei pra ela que eu já terminei. E aí ela falou que ia mandar o marido dela aqui. E... Ela é para esse. Eu vendo até romance pra ela. Só que, gente, a gente fica chateada. Porque... A gente compra a linha. Eu já tô chateada com isso. A gente compra a linha, tá? Compra a linha, né? Pega. Faz pra pessoa não pede entrada. Porque eu não peço entrada. Quando a pessoa vem pegar, a pessoa já me dá tudo. Entendeu? Compra a linha. Faça. E a pessoa... Fica enrolando pra pagar. Pra vir pegar, pra pagar. Eu fico chateada com isso. Eu tô até encristecida. Eu só vou agora tecer. Fazer encomenda. Essa pessoa me dá uma entrada. Eu nunca pedi entrada pra ninguém. Porque, graças a Deus, as pessoas que eu... Que sempre me pedem... Até quando a entrega me pagam. Eu tenho uma chefe... Uma... Uma... Eu digo que é chefe. Uma ex-chefe que eu trabalhei no supermercado. Ela comprou dois jogos. Ela mandou. Ela disse, lê. Eu posso passar lá de duas vezes? Pode. Por que eu fiz, gente? Porque ela paga direitinho. Você está entendendo? Ela paga. Ela já mandou. Pra mim, o dinheirinho. Agora... Quando for... Agora, pra outro mês, ela vai mandar. Por que eu faço assim? Fiz pra ela. Porque ela paga. Então, vale a pena você pegar. Você fazer com uma pessoa. Né? Então, sabe? Já... Já tô já... Tristecida. Além de eu não vender muito aqui. A pessoa dá encomenda. Gosta. Eu vendi até um jogo de banheiro pra ela mandar pra mãe dela. Ela é do Pará também. Ela vem pra cá pro Lutiba. Ela vende romances. Aqui ela entrega, aliás. Então... Ela gostou. E disse, lê. Eu vou mandar pra ti, tá? Essa semana, agora, a metade. Eu posso? Pode. Confiei. Até agora, gente. Aí, entristece. Porque entristece. E como é que se diz? E... E como é que se diz? Que fala? A gente fica até meio triste. Aí, não põe o vídeo no canal. Eu até tô pensando em mudar esse canal. Sinceramente. Por causa que essas coisas... Ai, entristece. Eu quero ir embora. Ver se eu consigo morar em outro lugar. Onde alguém gosta. Onde eu faço as minhas vendas, sabe? Essas coisas. Porque a gente fica... Eu tenho um monte de peça aqui. Se for mostrar... Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês as peças todinhas que eu já tenho aqui. Fora aqui. Vendo quando eu vou vendendo, sabe? Vendo quando eu vou vendendo. Eu posto, eu vendo. Mas isso é muito raro. Aquele jogo... Eu viz dois jogos... De mini. O último que eu fiz agora... A Miria. Essa primeira freguesa que eu consegui aqui em Curitiba. Curitiba. Ela é uma bênção, gente. Ela manda. Se eu posto, eu posto no meu estátua. No meu story lá no Facebook, sabe? Aí ela vê... Lenny. Cadê? Você já vendeu isso aqui? Eu disse... Já vendi. Mas se você quiser, eu faço pra ti. Eu fiz dentro de uma semana. Antes de uma semana eu fiz pra ela. Mas fez um vídeo pra vocês. E ela disse... Lenny, eu vou te pagar. Deixa aí quando der... Quando eu fui pra Curitiba, que ela mora na... Ela disse... Quando eu fui pra Curitiba, que ela mora na região... Ela mora em Piracuá. Ela mora pra cá. Mas ela mora mais longe que eu. Eu pego aí. Tá bom. E ela veio pegar. Mas ela já tinha mandado o dinheiro pra cá. Então vale a pena de tu fazer... Uma encomenda. Uma coisa com uma pessoa dessa, né gente? Vale a pena. Porque eu vou te contar. Tem pessoas que é só... O sangue, sabe? Eu já disse que eu não vou mais comprar Lenny. Eu vou comprar se der pra mim fazer. Eu comprei mais Lenny ali. Até botei no canal. Pra mim fazer um jogo de cozinha. Rose. Todo de rosa. Ele é rosa, violeta e chiclete. Aquele lá que eu amei. Que é até da... Da Isabela Fernandes. É da Isabela Fernandes. Eu acho que... Eu amei esse jogo. Ele é super fácil. Eu vou fazer agora os dois. Pra eu acabar daqui. Desse negócio aqui. Eu vou estar fazendo... Eu vou estar fazendo o... Esse jogo. Pra me deixar aí na ponta entrega. Mas eu tenho bastante. Mas o porquê? Vou levar pro Pará, gente. Eu quero ir pro Pará esse mês. Ou para outro mês. Eu vou levar pra lá. Pra me vender. Entendeu? Eu vou levar pra lá. Porque lá eu sei que eu vendo. Quanto de eu levar na mala, eu vendo lá. Como a minha... A moça falou pra mim. A minha chefa dali. Que eu trabalhava. Eu chamo o chefa, gente. Desculpa aí. Mas eu chamo o chefa. Lenha, porque lá é terra do artesanato. E aqui os pessoal... Lá disse que aqui os pessoal não dão muito valor. E realmente é verdade. Acho que eles não dão muito valor. E quando tu vai cobrar um... Porque, gente, aqui tudo é caro. Tudo é caro. Tu vai no supermercado? Com mil reais tu não faz uma compra por mês todo, não. Olha que aqui só é três pessoas. Não faz, gente? Não faz. A gente fazia mais disso de compra. Não dava pro mês todo pra três pessoas aqui em casa? Pra você ver. Então, é... É tudo caro. Se tu for pedir um jogo de banheiro bem trabalhado, com mescladinho, com tudo. Porque nada, nada tu vai ter que pedir mais. Como um exemplo. Eu não gosto de dar preço no meu trabalho. Tá? Principalmente aqui na internet. É... Eu faço assim. Se tu for pedir uns 160, acho caro. Mas vamos fazer. Vamos comprar linha. Vamos perder o tempo sentando no sofá. Passar no dia sofrendo no sofá. Vai fazer um jogo de banheiro, um jogo de cozinha. Pra ver. Pra ver se é bom. Não é? Gasta tempo, gasta dinheiro. Tu pega o teu dinheiro. Tu faz. Porque a gente, crocheteira. A gente pegar um dinheirinho de uma venda. A gente já vai comprando. Eu, pelo menos, sou assim. Só que eu não compro mais de muito. Sabe, gente? Eu só compro. Se for uma encomenda. Ou se eu quiser fazer um jogo. Que eu achar bonitinho. Que eu acho que vai sair. Pra ver a pronta entrega. Eu tenho pronta entrega. Mas eu tenho. Sabe? Tenho jogo de cozinha. Jogo de banheiro eu já tenho. Tá entendendo? Mas tá ali. Então, se eu achar que vai ter venda. Amor. Alto. Se eu achar que vai ter venda. Sabe? Entendeu? Vai. Eu faço. Mas, sabendo, eu vou gastar mais meu dinheiro. Comprar um monte de barbante. Pra fazer. Pra pessoa. Pra não pagar. Seu jéssima moça me pediu. Dois. Um jogo de banheiro. E um par de tapetes. Que eu tenho até aqui. Eu postei na internet. Ela falou assim. Aceita cartão. Aceito. Ela disse assim. E crédito. O cartão. Crédito. Você aceita. Crédito. Débito. Tudo. Que eu tinha maquininha. E agora. Eu baixei a maquininha. No meu celular. Entendeu? Que eu não preciso levar a maquininha. Que eu tenho da PagBem. Só que eu acho que ela. Pag. Sei lá. Pag. Seguro. Só que eu acho que ela cobra muito. Sabe? Muito. Eu acho. A porcentagem dela. Muito cara. E eu não gosto muito de. De coisar com essa maquininha não. E eu baixei a Infinite Pen. Que eu achei muito boa. No meu celular. Então eu levei meu celular. Ela disse. Só. Gente. Eu gastei. Que era longe que só. Que eu não conheci muito pra cá. Lá pra dentro. Lá. Eu gastei. Cinquenta reais. De Uber. Né? Pra mim. Porque eu não conhecia. Né? Pra mim. De carro. Eu não sabia. De ônibus. Tá bom. Quando chegou lá. Abençoada. Desde me falar. Que não tinha. O cartão dela. Não tinha aproximação. Quando eu cheguei lá. Vocês acreditam que não tinha aproximação. Num cartão da menina. E o meu celular. Eu tinha que aproximar assim. Né? Porque eu não podia colocar. Se ela falasse. Eu tinha levado a maquininha. Né? Ai. Eu fiquei chateada com aquela moça. Sabe? Ela me pediu desculpa. Não sei o que. Ai. Esqueci. Por que você não falou pra mim? Sabe o quanto eu gastei de Uber? Não vai compensar o dinheiro que eu vou pedir pra você aqui. Pra você me pagar no cartão. Não vai compensar. Eu disse. Pera. Nem que eu ponha. Eu ponha mais. Não vai compensar. Então. Era pra você ter falado. Que não tinha. Que não tinha aproximação do seu cartão. Ai. Eu tirei. Devido porque. De repente a gente perde. É. Muita gente tá tirando aproximação do cartão. Por causa disso. Mas a pessoa podia falar. Não tem aproximação. Não tem aproximação. Se você tiver maquininha. Tá? Ai. Eu fiquei chateada. Sabe? Depois ela queria que eu levasse no trabalho dela. Eu ia levar. Ai. Só que eu não dei. Como eu tava trabalhando. Eu falei pra ela que não ia dar naquela data. Naquele dia. Mas outro dia eu levava. Ai. Ela falou pra mim que ela não queria. Porque ela tinha gastado dinheiro. Que aconteceu outro imprevisto com ela. Ai. Eu fiquei pensando. Se eu fosse levar. Lá. Eu ia levar de novo. Uma coisa dela. Porque. Ela ia chegar lá. Ela ia falar que ela não tinha o dinheiro no cartão. Ai. Quase eu digo pra ela. E ai. Tu ia me falar agora. Se eu chegasse ai. E tu falasse. Sabe? Mas tem gente sem noção na vida. Gente. Vou te contar. Isso entristece a gente. Porque a gente. Eu gosto de crochê. De fazer crochê. Eu até tô. Tô já tirando um jogo pra mim. Tô colocando. Na casa. Por quê? Porque eu vou dizer. Que eu disse. Que eu vou fazer crochê pra mim. Pra minha casa agora. Se a pessoa quiser comprar. A pessoa tem que pagar. Na hora. Tá? Mas assim. Então. Encomenda. As pessoas que sejam fiel. Olha. A gente vai ficando. Entendeu? Ó. Tão fácil. A gente montar isso. Só que dá um trabalhinho. Só que eu achei. E depois eu perguntei pra ela. Porque quando ela me falou. Eu achei o preço bom. Agora eu fui perguntar direito pra ela. Eu entendi de um jeito. Entendi de um preço. Eu entendi o preço do fardo aqui. Outro preço. Mas depois que ela foi me falar. Eu achei muito pouco. Porque dá um trabalhinho. Dá mais o meu marido que monta. E eu só vou colocando ali. Ele monta bastante. Ó. Vou até mostrar pra vocês aqui. O tanto que ele fez. Deixa eu. Não vai reparar a bagunça. Olha como tem aqui, gente. Não vai reparar a bagunça. Olha aqui, ó. Como tem. Aí do saco cheio. Vocês estão vendo esse saco? Não vão reparar. Aqui tá uma bagunça a minha sala. Olha ali, ó. Olha o sapato do marido ali, ó. Que ele deixa. Chegou do trabalho. Olha ali, ó. Quantos fardos tem, gente? Com esse daqui vai fazer... Vai... Vai ser... Como é? É dois... É... Dez fardos. Entendeu? Bora voltar pra cá. Então é isso, gente. Tá sobrando bastante aqui. É... Pedacinho ali que são assim pequenos. Sabe? Que eu vou fazer uns artesanatos. Vou fazer uns artesanatos pra mim. Que eu tenho que a... Quando eu ganhei da Miri aquelas linhas. Que ela me deu. A minha freguesa daqui. Sabe? Que a única freguesa que eu tenho é que ela é fiel. Essa freguesa também. Ela que veio comprar o aquele da Miri, sabe? Depositou o dinheiro antes. Então... Ela... Ela me deu um bocado de fita. Ela me deu um bocado de fetilho. Um bocado de renda. E eu vou fazer uns artesanatos. Com esse daqui, ó. Que são... Que não... São pequenos. Que são quebrados. Entendeu? Eu vou tentar fazer uns artesanatos com eles. Sabe? Um porta-escova. Umas coisas aí que eu vou tentar fazer. Gente, é muito barulho de moto. Mas eu vou gravar esse vídeo pra ir amanhã. Hoje é sexta-feira. É amanhã logo pro YouTube. Então, é isso que eu tô fazendo essa semana. Eu vou gravar um vídeo sim. Mas pra outra semana que eu vou ir pro YouTube. Eu vou ver se eu gravo. Vou conversar com ela. Dizer que já tá pronto de novo. O jogo dela. Vou mostrar pra ela. Tá? E... Bora ver o que é que ela fala. Porque senão eu desisto, gente. Sinceramente. Tem gente sem noção. Tem gente sem noção. Pensa que a gente não precisa de dinheiro. Pensa que a gente é rica. Ainda não cheguei. A esse ponto de ficar rica, né? Eu não cheguei. Mas vou ficar, né? Eu tenho... Deus que é dono do ouro e data mais. Quanto isso, a gente tem que trabalhar, batalhar. Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Fui Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, ó. Bem como eu aprendi, né? Mais uma profissão, gente. Montador de... É fácil, gente, ó. Mas só que eu achei barato. Eu não quero mais. É só essa semana. Vou até falar pro rapaz. Ele vai deixar. Não. Não gostei. É muito barato. Não quis. Pensei que fosse um preço mais acessível que desse. Porque, ó. Tá? É muito fácil. Esse grampo, olha. Ele tem dois, ó. Olha como ele é. Tá? Aí, ele só abrir aqui, ó. Encaixar. Aí, fica um pra cá, ó. Fica um pra cá pra encaixar aqui, ó. Ó. Um encaixa aqui e outro fica aqui. Tá? Aí, por aqui, por dentro, a gente... Coloca esse outro, ó. Só... Só levantar um pouquinho aqui com a unha. Ó. Ó. Aí, só encaixar. E atar. Ó. Aí, depois, vai montando ali no paillete. Entendeu? Meu marido tava montando. Ele que montou quase todos. E eu só ali, tá? Só ali embalando. E fazendo ali, ó. Então, um beijo no coração. Ficando com Deus. Que Deus possa abençoar. Aguarde aí o jogo que eu vou mostrar pra vocês aí. Tá bom? Aguarde. Fica atento aí. Deus abençoe a vida de vocês. Ficando com Deus. Tá? E um ótimo final de semana pra todos vocês aí. Em nome de Jesus. Beijo da Lene. Tchau, tchau, gente. Ficando com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.